Eu criei essa máquina que revela o rosto das pessoas aqui dentro do PK-XD Por exemplo, nela podemos revelar aqui o rosto do Noylan Olha só, 3, 2, 1, funcionando Olha lá galera, conseguimos revelar o rosto do Noylan Ou podemos, quem sabe, revelar o rosto do Enaldinho Vamos ver se vai funcionar aqui na máquina revelar o rosto do Enaldinho Funcionou galera, olha só, tá revelando o rosto do Enaldinho aqui na televisão Beleza, vamos para o próximo Dá até para revelar o rosto do Problems pessoal Vamos testar aqui, 1, 2, 3 e... Olha lá pessoal, revelamos ali o rosto do Problems Incrível, não é? Incrível mesmo, não é? Então vamos agora revelar mais rostos de pessoas aqui dentro do PK-XD Encontrei uma pessoa aqui que possa fazer o teste lá na minha máquina É isso mesmo, quem sabe a gente revela o rosto da Itjubis na vida real galera Ia ser demais, não é mesmo? Então já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Inscreva-se no canal, se você não é inscrito é muito fácil e de graça É só clicar no botãozinho aqui embaixo de se inscrever E você já vai ser um dos fidelões É isso mesmo, agora nós precisamos encontrar a Itjubis Se ela está aqui no PK-XD, pode ser que ela esteja fazendo alguma coisa Eu vou aproveitar também e pegar um petzinho Sei lá, pode ser esse cachorro aqui Quem sabe a gente não aproveita para upar também ele né galera Nesse meio termo aí Ah, ela está ali Ela está ali com um petzinho galera, olha só Ju, tudo bem? Nossa, você chegou em uma boa hora O que você estava fazendo? Ah, eu estava esperando alguém para jogar X-Race comigo E eu gostei do seu pet, uau, muito bonito hein Você gostou? Gostei, muito fofo Eu estou pensando em fazer esse petzinho o pet do meu canal Nossa, muito incrível mesmo, roxinho e tem um fone de ouvido igualzinho o seu É, gostei muito, mas agora vamos jogar X-Race por favor Ah, eu queria que você fosse lá em casa Ah, lá na sua casa? É, eu criei uma máquina muito legal Sabia, a máquina de tirar uma foto Ela deixa as fotos tão bonitas Máquina de tirar foto? Mas aí não é só pegar o celular? Não, essa é uma máquina diferenciada Ela tira umas fotos numa resolução de um milhão de megapixels Entendi Ah, mas se fosse drone ia ser mais legal Ah, não, mas é uma coisa sensacional Você vai ver, as fotos ficam com a qualidade absurdas Ah, se bem que posto bastante de foto, né? Acho que eu quero ver Tá, beleza Então vamos lá, agora? Ah, vamos correr primeiro Depois a gente vai, tá bom? Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Então vamos, vai Tá, galera, eu quero acabar com essa corrida muito rápida Então eu vou pegar Ai, não Eu não peguei o carro a tempo Eu não peguei a moto a tempo E a Ju já tacou a moto Eu vou ter que acelerar bastante Engraçado que esse veículo aqui Ele tem super velocidade fora da XG Race Mas aqui dentro da XG Race ele não tem É muito estranho isso daqui Ju, você tá na frente? Cadê o Fidelis que eu não tô vendo? Ah, eu peguei o kart sem querer Ixi, você esqueceu Ih, jogaram o poder em mim, cara Foi eu Ai, não Tá, beleza Eu vou correr muito, muito mesmo se eu quiser alcançar Beleza, pula pra cá Olha de presente Não, nada de presente Não quero presente não Eu vou alcançar você mesmo assim, ó Tá, beleza Ai, meu Deus, quase que eu caí Cai, 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 cai muito Cai muito, cai muito Não, não vou cair não Eu vou ganhar do Fidelis Não vai não Porque eu vou te alcançar Olha só, eu tô muito rápido E eu vi alguém cair ainda, hein Vai, kartzinho Acelera, kart Tá muito devagar o meu kart Meu Deus do céu Caraca Ai, vamos usar o meu poderzinho da moto Ai, meu Deus do céu Então vai Voando na velocidade da luz Meu Deus do céu Nossa, eu fui tão rápido Mais tão rápido Que eu saí voando Eu não acredito Eu vou recuperar a minha liderança Ah, não acredito, velho Eu caí duas vezes seguidas Caraca Eu acho que eu cheguei primeiro Não, eu acho que tinha um garoto na sua frente, viu Ah, deixa eu ver Deixa eu ver É, realmente o Henry ganhou Mas eu ganhei de você Então tá valendo Nossa, eu tava muito rápido E depois eu fui cair Mas não tem problema não Agora a gente tem que ir lá pra nossa máquina Beleza? Tá, beleza Vai Então vamos Beleza, pessoal Agora chegou a hora Que nós vamos tentar revelar o rosto da Itjubis Pra todo mundo É isso mesmo Tá, tá, tá Ela tá ali, ó Aqui, ó, Ju Aqui, aqui Vem comigo, ó A minha casa já está bem ali na frente É melhor a gente ir de carro Pra chegar mais rápido, né É, melhor De moto Melhor, de moto Vem aqui Que a gente chega rapidinho De moto Ah, eu vou pegar a moto pra mim Porque eu não tô conseguindo subir na sua Peguei a bicicleta aqui Vamos Tá, então vamos Vamos, vamos Acelera bastante Acelera muito A minha casa já tá logo aqui do lado Tá pertinho, ó Ah, aí sim Agora eu tô até curioso, viu É, isso mesmo Essa máquina está incrível Deixa eu subir aqui, ó Ela fica no meu laboratório Mas você vai precisar tirar o seu pet, tá bom Ah, tá, beleza Tira o seu pet E aí a gente já vai entrar na máquina Que ela está bem aqui Apresento para você A super máquina de fotos É isso mesmo Ela é bem maneira, viu É, muito maneira mesmo Agora eu vou precisar que você suba aqui em cima, tá bom Mas esse negócio é seguro? É, muito seguro Tenho certeza É 100% seguro Então tá legal, vai Tá, agora fica aqui de frente Faz uma posezinha Calma, eu tenho que caprichar na minha pose Porque já que vai sair em HD Outro HD power, né Eu acho que eu vou fazer essa aqui, ó Pose de bailarina Agora sim Uma bela pose de bailarina Agora eu só preciso de um detalhe É mesmo Agora, agora, galera Vamos clicar aqui, ó 3, 2, 1 Beleza Eu acho que captou tudo já, Ju Ah, eu tô ansiosa pra ver minha foto É, isso mesmo Olha só Agora eu preciso que você desça um pouquinho Prontinho Cadê, cadê, cadê? Tá, agora eu vou revelar ela aqui rapidinho Preciso mexer aqui em alguns detalhes da máquina Beleza Tudo no esquema Vamos ver agora a foto da Itjubis, galera Olha só, aí Revelamos a foto da Itjubis Caramba, é ultra HD Oi Que foto ultra realista é essa? É muito realista mesmo É full HD, tão full HD Meu Deus Que é muito bom que fica realista Não Pera aí, Fidelis Não, tem alguma coisa errada Essa sou eu Mas, então, é você mesmo É você, a gente tirou a foto sua Sou eu de verdade? Como que isso tá acontecendo? É, por causa da máquina A máquina fez isso Meu Deus, eu não tô acreditando É o meu rosto de verdade Sim Muito incrível mesmo, não é? Nossa Eu não sei se eu gostei Eu tô assustada E, pessoal Se vocês deixarem bastante gostei A gente pode tentar trazer outros personagens Pra gente revelar o rosto da pessoa Isso mesmo Comente aí no campo dos comentários Quem vocês gostariam que a gente revelasse o rosto Beleza? Comentem bastante Que aí eu posso trazer em um próximo vídeo Não é mesmo, Ju? Com certeza Galera, comentem bastante Deem bastante ideias Que agora eu tô curiosa Pra ver o rosto de todo mundo Exatamente Então tô indo nessa Falou E dá um tchau, tchau, Ju Tchau, pessoal Abraço, pessoal Tchau, tchau Obrigado.